Nosso programa de Business Information System é um diploma de dois anos, onde a gente tem um co-op também nesse programa que é super interessante. Esse co-op são seis meses dentro desse curso. É um co-op que ele é obrigatório e super importante, porque o estudante tem a oportunidade de praticar e ter esse contato com a experiência de trabalho com empresas durante o estudo dele. O estudante basicamente vai ter toda essa teoria do mundo business voltado para soluções tecnológicas. Então, ele tem a oportunidade de trabalhar como software developer, web designer. Então, tudo isso que tem essa relação com o mundo business e o mundo tecnológico. E é também uma das áreas que estão mais em alta hoje na nossa província de Saskatchewan, tanto na cidade de Saskatoon, quanto na cidade de Regina também. Esse programa, como pré-requisito, a gente solicita que o estudante seja formado no ensino médio, que o documento, tanto histórico escolar quanto certificado, seja traduzido e juramentado. E o nível de inglês que a gente solicita é o IELTS 6.5 ou o Duolingo 105. Esse programa, assim como todos os outros programas que a gente oferece para estudante internacional, são elegíveis ao PGWP, que dá direito ao estudante ficar de um a três anos no país depois. Se você ficou interessado em algum dos nossos cursos da Saskatchewan Polytechnic, entre em contato com a One Education, que é o nosso representante oficial do Brasil, que tem uma equipe incrível que vai poder te ajudar com todos os nossos detalhes.